Boas pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Júri STJ, ok? Deixe o like e se inscreva no canal, acionando aquele sino das notificações para não perder vídeos aqui no canal Tudo sempre com vídeo novo para vocês, então, muito obrigado pelo vídeo de ontem, a gente bateu uma meta legal de like Uma meta legal de visualização, então, muito canimambo a todo mundo que acompanhou e deixou comentário, deixou like E compartilhou aquele vídeo, ok? Hoje estamos com um tema diferente, estamos com um tema muito, muito bom Então, para você que é brasileiro e pensa em vir aqui em Moçambique, para você não vir e achar estranho O que eu vou dizer aqui, então, vou trazer aqui 10 alimentos comuns em Moçambique que são estranhos no Brasil Provavelmente são estranhos porque a maioria das vezes com os brasileiros vem vídeos dos outros meus amigos, parceiros do YouTube Moçambicanos fazendo vídeos, sempre vêm, têm contato comigo e dizem, nossa, isso é real, às vezes Eu falo, sim, é, 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 tem alimentos que a gente consome aqui em Moçambique Que certas pessoas consomem, que no Brasil são estranhos, por exemplo, o consumo de ratos Eu já ouvi tanto comentário, tanto comentário sobre isso, mas sim, é comum o consumo de ratos Só que tem um promenor, não é aquele rato, aquele roedor de roupa, de coisas de mobília em casa É um tipo de rato específico que eles vão caçar lá no mato onde não existem civilizações Tem aqueles ratos que moram dentro de buracos embaixo da terra Então são esses tipos de ratos que eles caçam e colocam para o consumo Então, se você tiver gostado desse vídeo aqui, mano, já vai deixando aquele like aí, subscrever no canal Acionar aquele sininho de notificações para não perder vídeos aqui no canal do TJ Me siga no Instagram Quem tiver a me seguir aí, muito obrigado Já manda DM aí Então, bora lá trocar aquela ideia básica Então, feito isso, tem mais o que? Tem minha vaquinha, quer dizer, me ajudar na minha vaquinha Tem um link aí na descrição do vídeo Vai lá, dá aquela fortalecida, mano Que eu vou estar, vai estar a apoiar demais A realizar um sonho meu, ok? Então, bora lá entender como funciona a culinária moçambicana A culinária moçambicana foi profundamente influenciada pela culinária portuguesa Pois introduziram novas formas de cozer os alimentos O alimento básico para muitos moçambicanos é a chima Que é feita pelo milho e pela farinha de mandioca Bom, e também na culinária moçambicana é consumido o arroz como carboidrato básico E todos são servidos com vários, são acompanhados com peixe, molhos vegetais, carne, feijão e vários outros Mas hoje vou trazer aqui 10 alimentos que os moçambicanos consomem Que vocês vão achar estranho Porque a maioria dos alimentos comuns que a gente tem em Moçambique São meio parecidos com o do Brasil Mas a gente tem certos alimentos Certas gastronomias moçambicanas Que são apenas típicas de Moçambique Se tiveram gostado do vídeo Deixa o like, subscreva-se e vamos para a primeira posição Primeira posição, a folha de mandioca ou matapa Bom, a matapa é originalmente da folha de mandioca Aquela folha de mandioca aparece por cima aí O pessoal daqui de Moçambique tira aquelas folhas mais frescas Coloca no pilão, pila e cozem ela E no processo de preparar a matapa é introduzido amendoim, coco e vários outros ingredientes Como mariscos também que acompanham a matapa Então a matapa é um dos pratos muito comuns no sul do país De Moçambique, por exemplo, em Maputo, Gaza, Nhamane É bem comum o consumo É bem mais abundante o consumo do que da matapa Em relação às outras regiões do país Bom, na segunda posição temos a shima A shima é feita da farinha de milho O milho depois da colheita Aqui em Moçambique, depois da colheita Levam para a moagem Que é feito o processo de transformação de milho Para farinha E depois a mesma farinha é usada para fazer a shima Vou deixar a imagem aqui para ilustrar para vocês De como fica a shima Então a shima é um alimento muito comum No cotidiano de todo Moçambique Eu não falo de todo Não falo de uma casa daqui de Moçambique A não ter farinha de milho Para poder fazer a shima Por exemplo, pelo menos ao dia Ou comem duas vezes Ou comem uma vez ao dia a shima A cada 30 dias Então shima é um dos alimentos bem mais consumidos Muito, 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 muito consumidos mesmo Aqui em Moçambique O terceiro não mais importante Eu quis trazer aqui para vocês Para quem é baiano já está bem acostumado Só que com um nome diferente Que é a badia Na Bahia, a badia tem um nome diferente Que é a carajé Aqui em Moçambique a gente chama de badia A badia é um alimento muito, muito consumido Na zona sul do país Principalmente na capital, em Maputo O pessoal lá consome muito a badia Consome juntamente com o pão E a badia é feita do que? De feijão Então quem é baiano aí salve Esse é um alimento que a gente Consome bastante aqui Que na Bahia também Lá também com certeza gostam Porque eu já vi algumas imagens Do acarajé baiano Aqui a gente chama de badia E não de acarajé O quarto a gente tem a mucapata A mucapata é preparada com arroz de coco e feijão É uma receita típica da província da Zambésia Lá no norte do país Então eu nunca, especialmente na mim Nunca comi mucapata Nunca tive a vontade de comer mucapata Mas se um dia eu viajar para o norte Para a Zambésia Um dia espero poder comer mucapata Então mucapata é um dos alimentos que no Brasil não tem E se um brasileiro visse E com certeza ia ser estranho Tipo, nossa Nunca vi isso Com certeza Não ia ter aquele entusiasmo De querer experimentar Se experimentasse E soubesse Quão saboroso é Aí ia querer repetir mais uma vez Mas mucapata É um dos pratos típicos daqui em Moçambique Que no Brasil não tem E com certeza vocês Iam achar estranho Bom, na quinta posição Temos a chiguinha Eu chiguinha principalmente Eu gosto Eu gosto muito da chiguinha Desde que me mudei para cá Para a zona centro do país Não comi muito Tipo, acho que são contáveis Às vezes que eu comi A chiguinha Enquanto quando eu morava na zona sul do país A gente comia direto A chiguinha Era muito, muito, muito bom Bom, a chiguinha O preparo é feito com mandioca E folhas de cacana Cacana também é Vou tentar deixar a imagem para vocês Do que uma cacana Cacana é isso daqui E a chiguinha é típico Da província de Nhamane Lá no sul do país Mais uma vez Então é bem mais comum O pessoal do lado sul Comer a chiguinha E também É muito bom Serio mesmo É muito bom Vou deixar a imagem para vocês É uma imagem Tipo, parece meio estranha Mas quando você coloca na boca Não tem como Porque é acompanhado De amendoim Mas outras coisas Que deixam a chiguinha Mais saborosa Ainda Bom, na sexta posição Temos um alimento Chamado cacana Bom, cacana é um caril Você pode comer a cacana Com o shima E tanto como o arroz É mais comum O pessoal comer com o shima Do que o arroz Porque fazem a cacana Com a shima E um peixe Ou alguns mariscos Que vem Para acompanhar Juntamente com a cacana E a cacana É feito de amendoim E coco Com a própria cacana Com certeza Porque a cacana É uma folha verde Que É Tipo Do jeito que ele nasce É como se fosse Uma trepadeira Como se fosse uma trepadeira Mas as folhas São consumidas Aqui em Moçambique E é um prato Típico da zona sul Do país Mais uma vez Temos um prato típico Da zona sul Do país Não, cacana É um prato Que considera Se os brasileiros vissem Iam achar muito estranho Mas o aconselho É muito bom Tem propriedades Medicinais E tudo mais E Mano É bom demais Se você tiver a oportunidade De vir para Moçambique E quiser experimentar Esses pratos aqui Com certeza Eu te Eu te indico Eu te indico Muito mesmo Eu nunca Tipo Não posso A mucapata Nunca comi a mucapata Então Se você for Aprovar Dá lá um salve No instagram Esse está passado aqui E diz Ô Judas Comi a mucapata E adorei Tens que comer aí Então Tamo junto Bom Na sétima posição Temos a Mucuane Mucuane Também é um prato Que eu não conheço Tipo Não conheço Nunca comi Então Temos um prato Que é típico Moçambicano O mucuane É feito de Matapa E coco É uma receita Típica É uma receita típica Da província De Sofala Manica E Zambésia Então É uma Temos aqui Um prato típico Da zona centro Então Eu nunca comi Mucuane Não tenho muito A dizer sobre isso Então Com certeza Será um prato Que os brasileiros Vissem Iam achar estranho Bom Por último Temos A folha De batata doce Aqui em Moçambique É muito comum O consumo Das folhas De batata doce Tá ligado Tipo Além da batata doce Eu consumi Bastante Aqui em Moçambique As mesmas folhas São consumidas Bastante Aqui em Moçambique Por Moçambique Ser um país Em vez de desenvolvimento E tudo mais A maioria dos familiares Tiraram seus sustentos Através da agricultura Então O pessoal aproveita Bastante De tudo Que Que tem Como alimentação Para poder Combater A fome E tudo mais Então O consumo Da folha De batata doce Aqui em Moçambique É bem comum E com certeza No Brasil É bem estranho O consumo Das folhas De batata doce Então pessoal Esse foi basicamente O vídeo E deixem a sua opinião Sobre isso Deixem a sua opinião Sobre as imagens Que eu ilustrei Sobre os pratos Típicos daqui De Moçambique Que são incomuns No Brasil Se forem comuns Alguns Não Eu com certeza Coloco mal no fogo Que não é comum Então Se você tiver curiosidade De provar um deles Deixa nos comentários Qual deles Você se familiarizou Que você gostaria De provar E mano Se você tiver curiosidade De vir para Moçambique Cola aí É um país top Eu gosto muito De Moçambique Tem muita gastronomia Boa Além desses pratos Comuns Temos pratos comuns Que são top Temos vários pratos De camarão Muita coisa Boa Se vocês quiserem Uma parte De hoje De pratos Típicos De Moçambique Que não são estranhos Eu vou deixar Nos comentários Que eu vou fazer Aqui para vocês Deixa o like Subscreva-se no canal Assina o sininho De notificações Para não perder vídeo Aqui no canal Os juros De 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 juros Tamo junto Subscreva-se no canal Me ajude Na vaikinha Me siga no instagram E beijo Até a próxima Simba